Outra motocicleta é furtada na zona rural, só que antes eu tenho um recadinho para você, veja só. Marmitex da Ivonete, com preços especiais para mensalistas. Quer a melhor água e o melhor gás? Então ligue agora no Gás e Água Bandeirantes. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias, gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na tarde desta quinta-feira, dia 20 de julho, a polícia militar foi chamada na cidade de Juruáia, na Mata do Sino, no local, na zona rural. Eles tiveram informações de que um homem, a vítima, havia parado sua motocicleta, a vítima de 37 anos, uma CG Titan 150. Ele parou a motocicleta próximo a um secador e então, quando voltou aproximadamente 4 horas depois, percebeu que a moto havia sido furtada. Ele não soube informar, passar informações aos policiais, o horário exato do furto da motocicleta. A polícia militar iniciou rastreamento aos suspeitos e a motocicleta, mas ela não foi localizada. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Música